Por falar agora com imagens, né, da Três Lagoas, hoje a gente vai fazer diferente, porque nós vamos direto para Campo Grande, onde está a jornalista sorridente Glória Maria. Aqui em Três Lagoas, Glória, o tempo está realmente seco. E por aí na capital, como é que está o clima? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, nesse exato momento está fazendo 29 graus, a máxima prevista é de 30 e mínima de 19. Nós acabamos de sair aí de um final de semana muito quente, com a umidade do ar relativa em 12%, um número super baixo, porque quando chega a 9 já pode considerar ali uma sensação de deserto, né, a umidade relativa do ar. Está bem complicada aqui a situação, hein? Que coisa, hein? Aqui também realmente está complicado e essa umidade relativa do ar baixa requer cuidados com aí as questões respiratórias. Bom, além do tempo, é claro, você também vai trazer informação sobre cursos do Senac, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. O Senac IMS está ofertando vagas para cursos técnicos em 12 cidades, entre elas, a parecida do Taboado, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. O intuito é suprir a falta de mão de obra na indústria. Israel, das 2.400 vagas, 1.600 serão aí para cursos presenciais. Já na modalidade EAD, são mais de 800 vagas. As oportunidades são variadas, como cursos técnicos de Química, Administração, Automação Industrial, Manutenção Automotiva, Técnico em Vestuário, Técnico em Recursos Humanos e por aí vai, Israel. E essas vagas são destinadas aos alunos do ensino médio e as inscrições devem ser feitas no site do Sistema S ou nas secretarias do Senai até o dia 29 de julho, Israel.